Sabe o que eu mais gosto de fazer no carnaval? Eu gosto de brincar! Vamos então brincar com as mãos? Pode ser um tubarão É só brincar com as mãos Faz um foguete Transforma em capacete Vira uma aranha Ou vira um caracol Virou uma casinha Ou uma linda flor A boca de um tubarão É só brincar com as mãos Faz um coração Transforma num balão Virou uma luneta E uma linda borboleta Virou uma tartaruga Ou uma baleia lá no mar Pode ser um tubarão É só brincar com as mãos É só brincar com as mãos É só brincar com as mãos É só brincar com as mãos